Oi, cara de boi! Bem-vindos e bem-vindas! Bem-vindas! Hoje vamos fazer um Maquia e Fala! Quase que não deu tempo de gravar esse vídeo pra postar essa semana, hein? Que semana corrida! Ui! Coisa boa! Mas eu pensei, não! Eu não vou deixar minhas coquinhas e meus coquinhos sem vídeo essa semana! Até porque eu tenho muita coisa pra contar, né? Tecnicamente, não posso contar essas coisas. Então eu vou focar! E como é o Maquia e Fala, eu fiz uma enquete no YouTube pra saber se vocês queriam uma maquiagem assim mais hard, bem complexa, cheia de cores, só pra entretenimento. Ou se vocês queriam uma ideia de maquiagem básica pra usar no dia-a-dia, pra usar na faculdade, na escola, no trabalho. E venceu, por muito pouco, a maquiagem básica. Então como eu já tô usando uma maquiagem básica aqui, ó, que vocês podem usar, uma ideia que vocês podem usar no trabalho, na faculdade, tarará. É isso, um beijo, tchau! Tô brincando! Então, antes da gente fazer o Maquia e Fala, vamos fazer um Demaquila e Fala. Gente, eu comprei esse... Eu não sei nem dizer o que que é isso aqui. É um micelar cleansing milk da Fala Beauty Cosméticos. Eu não conhecia essa marca, não conhecia esse produto aqui, eu fui atrás de um tônico na lojinha aqui da esquina. Nossa, mulher, eu apareço lá todos os dias, né? E aí ela falou assim, mas o que você precisa? Eu falei, ah, eu preciso de algo que limpe, que tonifique, tarará. E aí não tinha tônico na lojinha. E ela falou assim, mas se é pra limpeza, eu te recomendo isso aqui, porque é muito bom, depois você usar esse, você não vai querer usar outra coisa. Limpa sem esforço, protege, acalma, refresca, hidrata, e tem ácido hialurônico e aloe vera, e ele custou... É, não! Eu arranquei o preço dele. Mas foi R$13,50. Eu falei, ah, não, foi R$13,50, nós vamos testar. E realmente, cara, depois que eu comecei a usar ele, eu não quero usar outra coisa. Eu demorei um tempo pra começar a ter o hábito de usar ele, porque ele é um creme. Ele parece um creme hidratante. E aí, tipo, como que eu vou limpar? Ah, então eu passava com... Antes eu usava o tônico, que era o da mesma marca, essa aqui. Eu consegui comprar o adstringente nesse dia, da Face Beauty. É uma marca bem baratinha também, essa aqui custou R$15. Eu acho barato, assim, perto das coisas que tem no mercado, né? E ele é líquido, então eu passo no algodão de disco e tiro a minha maquiagem. E esse aqui eu passava no algodão e eu sentia que ele não rendia, sabe? Então eu fiquei, ah, que merda, joguei R$13 fora. Aí, num dia, eu tava com muita preguiça. Muita preguiça de tirar a maquiagem, assim. E aí, eu percebi que eu sou uma nova mulher. Foi então que eu percebi que a minha vida tinha mudado para sempre. Eu subi as escadas e eu pensei, ah, não. Hoje eu vou dormir, não vou nem tirar a maquiagem. Vou nem escovar os dentes. Eu vou só dormir, eu tô muito cansada, cara. Não tem condições. E aí, quando eu puxei a coberta, assim, eu... Não dá, não consigo. Eu não consigo mais. E antes eu fazia isso com tanta facilidade. Mas hoje, assim, dormir sem tirar a maquiagem, eu sei que eu vou acordar no meio da madrugada pensando... Sei lá, não consigo relaxar, sabe? E tava frio, frio, frio. E aí, eu peguei isso aqui, passei na mão e comecei igual eu tô fazendo aqui, ó. Como se fosse um creme hidratante. E espalhando ele, realmente, é hidratante, né? E aí, ele tira toda a maquiagem. Tem dias que daí eu pego um algodão. Às vezes, eu pego e já molho com a destringente e venho tirando ele com a destringente. Ou só com o algodão. E tem dias que eu lavo também. Ele sai com muita facilidade. E é uma massagem, né? É uma delícia isso aqui. E a destringente também, ele é pra fechar com chave de ouro. Então, eu recomendo. Hoje em dia, eu uso todos os dias. Pra tirar minha maquiagem, porque não fica aquela coisa escorrendo. Muito bom, muito bom. Eu amei, recomendo. Tá vendo o que vocês me fazem fazer? Tá vendo? E tá aqui, ó, de graça pra vocês esse vídeo aqui, ó. Olha como que eu apareço na frente dessa câmera. Então, se você ainda não deu joinha nesse vídeo, que fala sério, assistidor de YouTube já tá acostumado com todos os 400 vídeos que você vê aqui. Da galera falando assim, ah, dá joinha, é muito importante, é muito importante. Realmente, olha, sai toda a maquiagem. Então, dá joinha aqui embaixo desse vídeo, por favorzinho. Que é uma forma de me incentivar também a continuar trazendo os vídeos aqui toda semana pra vocês. E futuramente, eu tenho o plano de aumentar também essa quantidade de vídeos assim que possível. E também pro YouTube realmente entender que você gostou desse conteúdo, te mandar notificação quando eu postar conteúdo novo. Inclusive, se você gosta dos vídeos desse canal e não quer perder nenhum dos vídeos, ativa o sininho também. Se inscreve, né, se você ainda não tá inscrito. Assim você fica por dentro de tudo e o YouTube manda meus vídeos pra mais pessoas. Isso é um apoio muito grande pra esse trabalho aqui, que dá bastante trabalho. Sabe o que é legal? Eu sinto que com esse creme que hidrata, eu não sei, o cérebro da gente é muito doido, né? Eu sinto que eu já comecei skincare e hidratação. Então, continuando a história desse dia que eu quase dormi sem maquiagem, sem escovar os dentes. Eu fiz isso, passei o creme e falei, ah, só vou tirar a maquiagem. Ah, eu tirei a maquiagem? Pra tirar o creme eu passei uma destringente. Aí eu senti que eu já tinha passado hidratante, então eu pensei, vou passar um serum. Aí eu passei o serum, passei uma vitamina C. Aí eu resolvi passar um creme na área dos olhos. É claro que eu já tinha escovado os dentes também, né? E uma coisa levou a outra, no final eu já tava com trancinha, com toquinha de cetim, limpa, cheirosa, pronta pra dormir. E eu pensei, cara, às vezes a gente procrastina os negócios que é só dar o primeiro passo. Eu não sei se eu já falei isso aqui pra vocês, assim, mas pra mim funciona muito Pomodoro. Vocês sabem o que é o método Pomodoro? Eu vou te explicar. É o que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar uma vitamina C. Eu amo esse cheiro. Sabia que é só na metade desse ano que eu comecei a passar vitamina C? Porque eu não lembrava de passar ela, tipo assim, eu até usava antes, mas não usava com tanta frequência. Porque eu tinha medo de usar ela durante o dia. Eu achava que o ácido da vitamina C ia manchar minha pele se eu saísse no sol com ela. E aí eu só usava à noite, só que daí à noite não entrava tão bem na minha rotina. E depois eu descobri que a vitamina C, inclusive, ela protege um pouco do sol. Sim, e ela também ajuda pra cicatrizar a marquinha de espinha. Então você pode passar ela durante o dia na sua rotina de skincare matinal sem problemas nenhum. Agora eu vou passar um serum na área dos olhos. Eu prometi pra vocês que eu ia contar duas coisas. Uma coisa eu sei o que eu vou contar, mas eu vou contar quando eu começar a maquiagem. E a outra eu falei que ia contar agora. E eu esqueci, só que eu vou ter que assistir o vídeo pra lembrar. Ai, meu Deus. O que que era mesmo, senhor? Agora eu vou passar um serum que é tônico e firmador. Ah! Lembrei! Eu vou contar pra vocês o que que é o método Pomodoro, pra quem não sabe o que que é ainda, resumidamente. Tem uma regra certinha, assim, que você se concentra por 50 minutos, depois você para por 5 minutos. Não lembro exatamente qual que é a regra, porque eu não sou a pessoa mais seguidora da regra possível, assim. Eu sempre acho que tudo pode ser adaptado, personalizado para mim. E é assim que deve ser, na verdade. Então eu não me atenho muito a isso. Mas eu levo em consideração que eu preciso de um timer ali, de um cronômetro tocando, de um tempo que eu vou estar concentrada somente naquela função. E se vier alguma distração, alguma ideia pra alguma coisa aleatória, ou alguém me mandar uma mensagem, eu tenho um caderninho do lado, eu só anoto, tipo assim, fazer isso depois. E continuo fazendo aquilo que eu tô focada pra fazer. Seja escrever o roteiro de um vídeo. Olha que bonitinho que eu ganhei da minha amiga de aniversário. Ai, é do Rick and Morty! Eu amo Rick and Morty. Eu já assisti todos os episódios umas 5 vezes. Algumas partes que eu sei até de cor, ela fala. Olha, gente, que bonitinho. Aí ele tem um pozinho, passei o dedo ali sem querer, mas ele muda. Será que você consegue ver? Ah, você bota o espelho aqui, ó, tá vendo? Ah, que demais! Olha isso! Que demais! E aí, quando a minha cabeça cansa... Nossa, não tirei minha maquiagem do olho, né? Olha que coisa boa a gente usar um espelho. Uma dica que pode parecer besta, mas às vezes você demora 30 anos pra perceber, e faz muito sentido quando você for tirar a maquiagem do olho, tirando o fato de você ter que usar um demaquilante pro olho, né, que não arda o seu olho. Comece sempre tirando aqui a parte de cima, e aí você vai levando lá pra baixo, limpa bem os seus cílios, faz toda a parte de cima. Não faz, tipo, embaixo, em cima, embaixo, em cima, porque você vai ficar dando voltas. Porque se você não limpar bem essa parte de cima, e limpar a parte de baixo, a parte de cima vai sujar de baixo de novo. Presta atenção, não sei se eu expliquei direito, mas quando você for fazer, presta atenção nisso que faz muito sentido. O tanto de vezes que eu tive que refazer o negócio, porque eu não limpei os cílios direito, e daí quando eu ia dar aquela última retocada, assim, eu sujava toda a parte de baixo de novo. Ai, mas também é um negócio tão pequeno, né? Mas também, se você economizar um segundo em cada coisinha, você já ganha um minuto, né? Eu gosto dessa, de pensar assim. E aqui a gente vive minutos de qualidade. Não desperdiça minutos. Vamos ser muquirana com o nosso tempo. Ai, que viagem, rapaz. Tirei todo o corretivo que eu passei. Minha ideia, passando o corretivo, é jogar tudo lá pra cima. Então aqui, ó, só o oizinho, ui, pra cima. O oizinho, ui, pra cima. Aí eu pego essa linha aqui, ó, do bigode chinês, dou uma marcadinha nela também. Aí, no meio da testa aqui, ó, pra dar aquela iluminada. E o queixinho pra projetar ele mais pra frente. O corretivo é a parte essencial da minha maquiagem no dia a dia. Porque eu não quero passar muita maquiagem, entendeu? Pegar um pouquinho de base, não muito. Eu já venho aqui, ó, pego a base. Não passa base direto no rosto. Não passa base direto no rosto. Ó, não passa base direto no rosto. Vou falar de novo. Não passa base direto no rosto. Porque é o tanto de roupa que eu já sujei. Ainda mais quando você já tá com a roupa de sair. E você tá atrasada. E você tem que pegar um ônibus, pedir um Uber. Tem que chegar num lugar no horário certo. E você vai lá e passa aqui e cai na roupa. E olha, é difícil tirar. Cai na calça, sai nunca mais quase. Muito difícil. Então, ó, peguei, ó, molhei o meu pincelzinho. E eu vou vir aqui no meio da bochecha, que é onde vocês estão vendo. Que eu tenho mais marquinhas de espinha. Mais marquinhas de cicatriz de espinha. E eu vou vir bem nessa área aqui, ó. Tu, 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 tu. Faço uma bolinha, tá vendo? Vou pegar e carregar o meu pincel de novo. Faço uma outra bolinha aqui. Enquanto isso, meu corretivo tá dando uma secadinha. Mas não é uma secadona. Senão você não consegue espalhar depois. E um corretivo que você não consegue espalhar, você tem que tirar toda a maquiagem e começar ela de novo. Agora, o meu pincel já não tá mais tão carregado. Se você tiver dois pincéis nessa hora, é melhor você pegar um que não tá tão cheio de produto. Às vezes eu uso até um linguinha de gato, que é esse aqui, ó. Pra espalhar esse produto, fazer essa primeira aplicação. E depois eu venho com esse aqui só, só misturando. E aí eu tento juntar o corretivo aqui na parte da base, tá vendo? Da bochecha. Reparem que na hora que eu passei o corretivo aqui no olho, eu não encostei ele na linha d'água. Porque quando você vai espalhar ele, ele se expande um pouquinho. E se você coloca ele bem rente aqui na linha d'água, vai ficar aquela linha d'água bem marcada com base. E a gente não quer nenhuma parte marcada nas extremidades, que é onde as pessoas vão mais olhar. Como as pessoas vão mais olhar quando elas olham pra você? Pro seu olho, pra ponta do seu nariz e pra sua boca. Então são as partes que tem que tá com acabamento melhor, assim. E acabamento melhor, nesse caso, é menos concentração de produto. E menos marcações. A gente vai começar a espalhar rápido, porque eu acho que já tô demorando. Já vai secar meu corretivo e eu vou ter que tirar tudo, não dá. Não dá, não dá, não dá. Outra coisa que entrega muito uma maquiagem é aquela máscara em volta, né? Que lá não dá, gente. Já falamos isso desde 2017. Mas também naquela época a gente fazia uma massa corrida, né? Eu lembro que eu passava a maquiagem até aqui embaixo. Cara, o que que eram aquelas maquiagens de 2017, 2018, né? Meu Deus do céu, como a gente gostava de desperdiçar produto, né? Misericórdia. E aí aqui na testa, venho esfumando também esse meinho da minha sobrancelha. Aí agora eu posso pegar um pumpzinho a mais, se eu achar que não cobriu direito, tem alguma marquinha que ainda tá meio visível. Eu posso vir aqui e dar uma espalhada em lugares que eu achei que não ficaram tão bons. E isso eu faço nos dias que minha pele não tá tão boa, porque a pele da gente é aquela coisa. Tem dia que ela tá muito boa, no geral, né, gente? Cada um com a sua pele. Mas todo mundo tem um dia que a pele não tá tão boa. E isso, por exemplo, virou a noite na madrugada e não dormiu direito. Pronto, a pele vai ficar já bem cagada. No outro dia vai parecer que a tua pele envelheceu muito tempo. É verdade isso daí. É verdade esse bilhete. Mas a mesma coisa acontece ao contrário, assim. Nossa, dorme uma semana no dia certinho. Oito horas, sete horas no mínimo por dia, assim, ó. Toma água bonitinho. Não come muita gordura, sabe? Você vai ver que a sua pele vai ficar bem melhor, assim. A alimentação funciona até melhor do que cosmético pra você tratar as acnes. Tem uma influenciadora que eu gosto no Instagram, que o nome dela é Keira. Vocês devem conhecer. Ela faz muito vídeo de esquete, de comédia. Eu me identifico muito com o conteúdo que ela produz. E ela faz uns testes bem reais, assim, de produto pra acne. Pra quem tem pele acneica, eu recomendo. E ela tem um vídeo muito legal, assim, depois de muito tempo testando tudo quanto é tipo de produto que as pessoas indicavam nos comentários pra ela e tudo mais. Ela falou, ah, resolvi cortar o açúcar e mudar minha alimentação. E realmente vi uma melhora muito grande na minha pele. E, cara, é muito visível no vídeo dela. E aí ela fala, mas daí entrei na TPM, quis comer um chocolate, abri uma caixona de bombom e... Já era, minha pele ficou ruim de volta e vamos voltar a testar cosméticos, porque eu ainda não tô pronta pra não comer chocolate. É basicamente isso, parafraseando, né? Fiquei meio... Que loucura, né? Que legal. Passei um corretivinho líquido ou cremoso, que se tiver aí, vai deixar mais natural. Mas se não tem corretivo cremoso, eu também entro, às vezes, com... Que corretivo, cara? Por que eu troco tantas palavras? Vocês já se acostumaram com isso, né? Venho com um blush. Geralmente eu nem percebo que eu troco as palavras. Eu só percebo na hora que eu vou editar, que eu fico... Não tinha selado ainda. Então, gente, falando do Pomodoro, três anos depois, pra vocês tá sendo rápido. Por que que eu não levo tão a sério a questão do tempo certinho do Pomodoro, que é o oficial, assim, que eu nem lembro mais qual que é? Porque cada coisa, pra mim, funciona de um jeito. E eu uso essa técnica de cronometrar as coisas que eu vou fazer, tanto pra ter esse impulso de começar a fazer, e também pra depois começar a conseguir parar de fazer essas coisas. A lei da inércia é muito presente na minha vida, sabe? Então, cara, pra eu sair de uma tarefa que eu tô fazendo pra começar, a outra é muito difícil. Então, ah, comecei a ver um filme no sofá, eu quero ver cinco filmes. Só que coisas boas também. Se eu começo a limpar a casa e me empolgo, eu quero limpar a casa inteira. Se eu tiver o dia inteiro livre, é bem provável, assim, que eu vá ficar umas três, quatro horas limpando a casa ali, pelo menos, fazendo várias coisas. Até, realmente, o cansaço físico me dominar. E aí, eu cronometro tudo, às vezes, assim, cronometro, sei lá, dez minutos pra eu fazer skincare. E eu realmente fico bem devagarzinho, assim, fazendo tudo que eu posso fazer no meu rosto. Aí eu pego aquelas pedrinhas geladas, sabe? E faço uma massagem no meu rosto. Vocês estão vendo que eu tô passando duas camadas de blush, né? Por quê? Porque a camada cremosa, depois que eu selo com o pó que vai vir aqui daqui a pouco, ela já vai sumir inteira, praticamente. E o blush, agora pode até se achar que eu levei um tapa na cara, mas eu juro pra você que daqui meia hora eu já não vou ter quase nada de blush. E eu gosto de ficar com a bucha e ficou derrota no decorrer do meu dia, hein? Então eu acho que essa é uma quantidade ideal para passar bastante blush, porque eu já calculo que ele vai sumir. Eu aprendi isso fazendo curso de maquiagem pras noivas, assim, que a minha professora de maquiagem falava, ah, você tem que passar bastante blush mesmo na noiva, dar uma chinelada na cara dela. Porque senão ela chega no casamento pálida, igual um fantasma, ele vai saindo. E é muito real, gente. Vou passar um pozinho aqui com o compacto mesmo, que eu também não quero muita sujeira, né? Tô com pressa. E eu vou espalhar ele aqui, sei lá, essas principais partes que craquelam, que soltam e tudo mais. Essa é onde eu mais foco, assim. O olho eu deixo pra ser mais criativa, de acordo com a vibe que eu tô no dia, com a roupa que eu vou usar. Geralmente eu faço um delineado colorido. E aí, por exemplo, escrever é um outro negócio também, que pra mim funciona desse jeito. Eu tenho o hábito de escrever diário, né? Eu não consigo me adaptar com escrever ele no caderno. Eu escrevo no computador, no Notion. Eu tenho o diário digital, se alguém me hackear, vai ver meu diário. Só tem um pensamento filosófico, vai ser chatão pra quem me clonave. Pra eu não ficar enchendo o saco das pessoas no meu dia a dia, eu falo comigo mesma. É sempre muita preguiça, porque eu faço antes de dormir, então eu só quero deitar e... Porque eu fico procrastinando pra vir deitar, pra dormir, sabe? E aí, quando eu deito, eu já gastei toda a minha bateria. Aí eu coloco lá, 10 minutinhos. 10 minutinhos pra escrever diário. Aí eu fico, beleza, deu o cronômetro e eu começo a fazer. Não vou fazer contorno, só blush mesmo. Né? Gente, isso aqui é o básico do básico do básico. Se eu quero sair, se eu tô muito atrasada, isso aqui eu passo uma máscara de cílios, um gloss na boca e já era. É algo assim que eu faço em 5 minutos, se eu não tô tagarelando, já me dá um... Uá! Uma autoestima, assim, que eu já saio bem mais confiante na vida. Do que quando eu tô com a cara super limpa, que parece que eu tô com mais cara de cansada, eu sinto que... Hum... Não me sinto tão segura. Quem sabe um dia eu não dependa disso pra me sentir segura, mas a gente tem que respeitar os nossos processos, né? E antigamente eu era muito 880, ou eu fazia uma maquiagem de uma hora e eu não fazia nenhuma maquiagem. Dava até... Que isso, assim, sabe? E depois que eu descobri a habilidade de fazer maquiagem de 5 minutos, só pra você se sentir bonitinha, outra coisa, assim. Você sempre parece cheirosa. E aí, o que acontece? Nossa, esse vídeo tá bem Frankenstein, assim. Eu começo o assunto, eu não termino. Ai, gente! Esses dias eu fiz uma maquiagem pra sair de casa, que eu achei tão linda, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu vou usar um delineador roxo, porque é algo que é básico, fácil de fazer, dá o mesmo trabalho do que usar um delineador preto, só que faz eu me sentir mais criativa. E eu gosto muito de usar essa cor, assim, porque às vezes é um dia que eu vou usar uma roupa branca e preta normal, e aí minha personalidade... Fica um pouco mais concentrada ali na minha maquiagem. É muito simples. Importante agora já tirar essa marquinha do corretivo, eu não vou, sei lá, ainda que eu vou passar pó, mas vou tirar a marquinha, né? Depois eu não vou ter tanta liberdade de fazer isso aqui. No cantinho do olho, eu vou visualizar, não esse canto aqui, ó, pra tentar seguir com ele reto. Mas, eu já até ensinei esse truque usando uma reguinha, né? Mas eu vou considerar essa linha que faz a minha sobrancelha aqui, ó. Eu vou tentar vir ele aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo uma linha paralela à minha sobrancelha. Fiz um risquinho. Mesma coisa do outro lado. Ai, gente, o que acontece, geralmente? Eu começo a escrever meu diário, toco meu alarme que acabou meus 10 minutos, e eu preciso de mais uns 15 minutos pra terminar de escrever o diário, porque eu ainda não terminei de falar tudo que eu tinha que falar. Todo dia eu tenho muita história pra contar pro meu diário. Mas, se eu não tivesse colocado aqueles 10 minutinhos, só 10 minutinhos, eu não teria nem começado, sabe? Então, às vezes, ai, mas eu tenho que fazer um negócio que parece tão complicado, então, só 10 minutinhos pode funcionar pra você. Quem sabe, né? Tenta aí e me conta. Se você procrastina alguma coisa, você pensa assim, vou fazer ela só por 10 minutinhos. E aí, depois que você fez ela por 10 minutinhos, você fala, vou fazer só por mais 10 minutinhos. Tá vendo que tem a pálpebra móvel aqui? Eu vou pegar acima da pálpebra e vou descer pra chegar na linha. Limpar a cozinha, pra mim, é outra coisa que é a mesma ideia. Antes de dormir, eu tento, faço o possível pra lavar a louça. Pra no outro dia, eu não ter essa preocupação da louça do dia anterior. É como, tipo, fechamento com chave de ouro e um presente pra minha eu do futuro. E aí, eu coloco esse cronômetro de 20 minutos. Vou lavar a louça por 20 minutos. O que me fez descobrir que a gente demora umas meia hora pra lavar a louça, né? Eu, pelo menos, demoro pra lavar a louça. E olha que eu tenho processos. Daí, eu coloco um podcast pra ouvir e começo a lavar a louça. Aí, toco o alarme e ainda tô lavando a louça. Daí, terminei de lavar a louça, mas o meu podcast só falta 10 minutos pra acabar. Aí, eu penso, putz, aí eu automaticamente começo a limpar as bancadas e limpar o fogão. Aí, eu já pego um pano com produto bom e começo a passar o pano nos armários já. E aí, a hora que eu vou dormir, eu olho pra minha cozinha, ela tá, tipo, plim, plim, plim. Aí, no outro dia, quando eu acordo de manhã, eu olho pra ela e falo, ai, coisa boa. Comenta aí embaixo se você também procrastina de fazer umas tarefas que parecem muito difíceis, muito chatas, mas que depois que você faz, você pensa, cara, se eu soubesse que seria tão rápido, eu teria feito antes. Pois saiba que você não está só nisso, e a maioria das pessoas fazem isso também. E o importante é cada um desenvolver os seus próprios métodos. Outro método que funcionava muito pra mim nisso era aquele de contar até 10, assim, nossa, eu tenho que levantar da minha cama de manhã. Aí, às vezes, eu começo a criar uns argumentos, tipo assim, eu falo, não, mas eu não posso levantar agora, que eu tô tendo uma ideia genial aqui. Nossa, eu não posso levantar, que eu acabei de pensar no roteiro, menina, que eu tenho que matutar aqui tudo. E o que acontece geralmente quando eu realmente me desperto, que eu ainda tô meio no sono ali, eu falo, como é que deu? Que deu ruim? Então eu começo a contar. Eu tô tipo, levantar não, 5, 4, 3, ah, tá bom, não, não, ah, tô no sofá, vendo televisão, não, mas tenho que levantar. 5, 4, 3, ah, sabe? E aí você não fura essa, hein? Respeita a sua contagem regressiva. Começou a contar, tem que levantar. Só que eu não uso muito essa. Por quê? Porque daí eu falo, vou contar não. Não vou contar! Porque sempre que eu começo a contar, eu respeito, sabe? Eu falo, não, antes de terminar a contagem, eu preciso tirar, ter esse impulso. Mas daí quando eu quero, realmente, eu tô muito forte ali no que eu tô fazendo, eu falo, vou contar não. Quando eu não quero levantar da cama, eu falo, eu que não vou colocar contagem regressiva, tá louca? Vocês me perguntaram no último vídeo, de onde que são esses delineadores coloridos? Volta aqui no YouTube, num vídeo de comprinha na Shein, que eu mostrei eles, maquiagem da Shein Glam. Eu comprei ele na Shein, um kit com 12 cores. Eu até falei que ia fazer um vídeo com todos os delineados, mas eu acabei não conseguindo fazer. E eu uso muito eles, foi uma das melhores compras que eu já fiz, só que não são os melhores delineadores da minha vida, assim, eles dão uma craquelada, dão uma descascada, e eles não pigmentam muito homogêneo de primeira, você tem que ficar voltando, sabe? O que, pra quem não tem muita habilidade no delineador, é bom, que você vai construindo, assim, aos pouquinhos, o seu delineado. Mas acaba tornando o processo um pouco mais lento também, porque você precisa refazer, repassar, sabe? É tipo quando você compra uma tinta de parede, ou até de pintar a coisa, e a tinta não é boa, você tem que fazer várias demãos. É a vibe desse delineado, ele fica bom, mas não de primeira, assim, você tem que voltar. Só que daí é bom, porque você tem chance. Ah, eu fiz um negócio, ficou meio torto. Beleza, então é fácil de corrigir. Mas esse negócio de você passar várias vezes a linha ali, pra você deixá-la maciça, faz com que você erre também. Prós e contras. Nessa vida, tudo tem lado luz e lado sombra. Geralmente, o seu lado luz e o seu lado sombra são os mesmos. Mas isso é assunto pra um outro maqui e fala, né? Tá, mas a maquiagem não terminou aqui, ela poderia. Depois da pele, meu amor, você pode terminar a tua maquiagem em qualquer momento. Mas a gente vai prosseguir. Ai, coceira no nariz, é... Paletinha básica de maquiagem, que você tiver na outra casa que tem um marronzinho básico, tá vendo? Ah, paleta de todo dia. E eu gosto dessa aqui, que ela tem um marrom escuro bem frio. E é o que a gente vai usar, porque eu vou pegar... Ai, caraca! Tive uma inflamação na garganta essa semana, mas ela durou três dias. Ainda tá doendo um pouco, mas agora eu já não tenho mais nenhum dos outros sintomas chatos de inflamação de garganta, sabe? Nossa, eu fiz um chá milagroso que tinha de tudo. Era casca de cebola, alho, gengibre, cúrcuma, mel... E tinha mais alguma coisa que eu não tô lembrando o que que era? Ah, se era dia, eu colocava chá verde e se era noite, eu também colocava camomila. E ó, ficou delicinha. Até a Ju gostou. Eu achei bizarro a casca de cebola, mas ela realmente espanta a gripe. Vou pegar essa sombra mais escura pretinha e eu vou aplicar aqui, bem no cantinho do meu delineado na parte de dentro, Tá vendo aqui? Com o pincel bem carregado, eu tento vir aqui mais no canto possível e me concentrar aqui, ó, batidinha bem aqui, ó, não vou expandir muito não. E aí, agora que eu sei que ele já tá meio vazio, assim, de produto, eu venho bem levinho, ó, mão na ponta do pincel, bem de levinho espalhando ele pra lá, movimentinhos pequenininhos, assim, ó. Sempre tem que ter muito cuidado quando você trabalha com uma cor escura. Aí a mesma coisa do outro lado. Gente, a fofoca que eu tinha pra contar pra vocês, eu não sei se eu vou contar nesse vídeo de hoje, mas é porque eu recebi uma oportunidade, assim, que eu queria contar isso com muitos detalhes e eu precisaria de um vídeo só pra isso. Só que tem vários detalhes que eu não posso contar agora por questões contratuais mesmo, porque é realmente um contrato que eu fechei de um projeto, assim, que... Sabe quando você sonha com uma coisa, tipo, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida e você começa a fazer? Vou tentar resumir, tá? Eu tenho um projeto, eu não posso contar ainda, mas eu vou contar no futuro e eu comecei a escrever um projeto pra mim nessa mesma ideia. Tem a ver com o YouTube, tá? Eu queria postar isso no YouTube, era um projeto pro YouTube e eu comecei a escrever isso. E aí, a ideia era fazer, assim, com o que eu tinha. Só que começou a ganhar uma proporção muito grande que eu falei, e era uma sensação, assim, ah, peguei um cintilante aqui, ó, mais clarinho e comecei a esfumar esse preto aqui ou pra lá, tá vendo? Nem é preto, é um marrom escuro. Então, eu tinha um sonho, um teclado e comecei a escrever meu sonho. E antes de fazer esse sonho, eu começava a meditar, assim, e falar, meu Deus, eu quero muito que isso seja bom pras pessoas também, sabe? Que eu não me deixe ser dominada pelo meu ego. E aí, começou a vir ideias e começou a ficar grande, sabe? Complexo. E eu pensei, nossa, essa inspiração ela nem é minha, assim, sabe? Da onde que tá vindo isso? E eu percebi que com o que eu tinha não ia dar. Eu ia precisar de muito mais orçamento, muito mais equipe, muito mais tudo pra fazer isso. E aí, eu pensei, cara, eu vou precisar de muito dinheiro. E aí, a Ju falou, meu Deus, onde a gente vai conseguir tanto dinheiro pra fazer isso? E eu falei, ah, não interessa, se Deus tá me dando inspiração, Deus vai me dar os meios. Não é verdade? É assim que é. Deus tá me dando inspiração, eu sei que esse projeto é legal, que vai ser bom pras pessoas, Deus vai me dar os meios. Aí, me veio uma oportunidade muito aleatória de um programa onde eu tinha a oportunidade de apresentar esse projeto. Tipo, me mandaram um e-mail. Oi, tem um projeto pra você apresentar? Porque se você ganhar, você vai ganhar tanto de dinheiro pra você realizar esse projeto. E eu fiquei, eu tenho esse, serve? Muito legal, serve. Aí, lá vou eu, né? Fiquei um dia inteiro preenchendo formulário, burocracia, fiz entrevista, apresentei meu projeto, e fiquei de ser chamada pra ir concorrer porque três pessoas iam pra essa competição pra ganhar esse prêmio de dinheiro pra realizar esse projeto. E no último minuto, assim, no último dia de maio, eu aguardando, assim, essa resposta, será que vai, será que não vai, recebi a resposta de que não passei. Não fui chamada pra isso. Eu chorei. Chorei um pouquinho, mas foi dez minutos. Porque eu sabia que o que tinha que acontecer tinha que acontecer, sabe? Até pelas minhas entrevistas, eu tive que pesquisar muito pra fazer essas entrevistas. Pra colocar esse meu projeto nos padrões formais, eu tive que pesquisar muito. E conforme eu pesquisava, eu percebia que eu tinha muito pra aprender sobre esse universo mais técnico da questão, a parte de realizade. Eu não ia nem saber o que fazer com esse dinheiro, como que eu ia começar a contratar a equipe, quais eram as funções que realmente eram necessárias. Eu falei, não, meu Deus, se não foi pra ser, não foi pra ser. Só que pouco tempo antes disso, eu recebi uma outra proposta para um projeto, para um outro projeto, não o meu, mas muito parecido com o meu. Só que já com a galera, com a equipe, com tudo pronto, eu ia participar. Com o orçamento exato do que eu precisava pro meu projeto. E aí eu também não sabia se ia ser chamada, me chamar, perguntar o meu interesse e tudo mais. E no mesmo dia que me deram um não pra me dar o dinheiro na mão pra eu fazer o meu projeto, me deram sim para eu participar de um projeto muito parecido com o meu, com um orçamento muito parecido do que eu precisava. E aí eu falei, cara, exatamente a mesma, a mesma experiência que eu precisava e que eu não tava tendo pra realizar esse projeto, eu vou ter, participando desse projeto, eu vou ter a oportunidade de ver como que é essa produção em nível profissional. E tá sendo incrível, sabe? Tipo, já tá começando a rolar, por isso que eu tô corrida, já estou em preparação, já vamos começar a produzir. E as pessoas do projeto são maravilhosas, todo mundo, sabe, quando rola aquela sinergia, quando você vê que o negócio é um milagre, assim. E eu tô aprendendo muito, assim, em cada reunião, em cada conversa, alguém fala assim, ó, mas você tem que fazer isso aqui, o caminho é esse, tudo mais. Mas a minha mente, ela tá... Essas duas oportunidades me fizeram crescer demais. Mesmo a que não deu certo, me fez aprender muito, porque eu tive que sentar e ver muitos vídeos, ler muito, pra conseguir simplesmente participar daquilo. E aí, esse estudo me mostrou aonde eu consigo ir pra angariar esse dinheiro pro meu projeto depois. Então, fazendo essas pesquisas, eu consegui descobrir o caminho. Porque até então, eu só tinha esse que veio até mim. E o outro que ia me dar experiência, eu também não fui lá bater na porta e falar, ó, alguém me ensina. Veio até mim. E são coisas que não vêm todo dia. É um projeto, assim, que eu nunca fiz. É completamente novo. Então, como que eu vou interpretar isso se não é um milagre? Os meus sonhos se realizando. Pode chamar do que quiser, assim. Pode ser milagre, pode ser uma cocriação, pode ser lei da atração, pode ser o universo abrindo o caminho que eu quero ir. Mas é, tipo, muito motivador, assim, sabe? Quando você tá trabalhando numa coisa e você sente que você não tá sozinha fazendo essa coisa, que você tá sendo direcionada por aquilo, porque aquilo vai fazer bem, sabe? Eu acho que isso é o que mais importa. E é um negócio, tudo isso. Tanto a parte do meu projeto quanto o projeto que eu estou participando, é uma questão que você não tem como. Até mesmo pra tentar participar desse concurso, não tinha como eu dar 50% de mim. Eu ia lá e falava vou fazer 70%. Em todos eles, eu fui fazendo 100%. Mesmo não tendo experiência, mesmo eu tendo que ir criando na hora ali, aprendendo tudo na hora. Tipo, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu não tava com medo. Tipo, eu sabia que tinha muito o que aprender, mas eu não tava, meu Deus, eu não tenho como fazer porque eu não sei. Porque simplesmente era aquilo, assim, sabe? Quando você se dispõe a fazer uma coisa, você se dispõe a agir, o poder lhe é dado, sabe? Eu me dispus a realizar esse meu projeto que hoje é o meu grande sonho. Depois que realizar ele, eu vou ter outros sonhos, mas agora esse é o meu grande sonho e é onde eu tô colocando 100% do meu potencial, o meu melhor a cada dia, na hora que eu sento, escrevo ele. E agora os caminhos e os aprendizados, eles simplesmente estão se abrindo como o mar vermelho de Moisés. Me diz se isso não é doido, cara. Se isso não é doido, é muita loucura. É por isso que eu tô compartilhando com vocês, sabe? Interpretem da maneira que vocês precisam interpretar, mas levem isso pra vida de vocês também, que às vezes dá medo de fazer umas coisas muito grandes, a gente pensa, como que eu vou fazer isso se eu não tenho conhecimento? Parece tão difícil, parece tão impossível, mas eu tenho uma vontade de realizar meu projeto. E as coisas, elas simplesmente foram acontecendo comigo sem ter uma rigidez da minha parte, sabe? Eu simplesmente falei assim, não, vai dar certo, eu vou realizar, não sei como. Esse não sei como é a palavra mágica. É quando você não tenta limitar o universo pra te trazer milagre, sabe? Pra te trazer as oportunidades. Eu falei, não sei como. E aí, quando essas oportunidades vêm, elas são tão absurdas. Você fica, meu Deus, como que é possível, cara? Ai, eu queria tanto poder contar todos os detalhes pra vocês. Mas daqui a um mês, eu acho que eu já vou conseguir contar. E aí, vocês podem assistir lá e voltar aqui pra vocês falarem, ah, agora tudo faz sentido. Mas eu acho que deu pra entender, né, gente? É coisa grande, é coisa legal. E não é só esse projeto pontual, é um oceano de conexões, sabe? É como se eu quisesse entrar numa área, tipo, ah, digamos que você fala assim, eu quero ser programador, mas como que eu vou fazer isso? Eu quero ser cabeleireiro, como eu vou fazer isso? Não conheço ninguém. E aí, de repente, você conhece... E aí, uma pessoa te apresenta outra pessoa, te apresenta outra pessoa, te apresenta outra pessoa, e te traz o conhecimento, te traz o conhecimento. E isso não tem limite, sabe? E as coisas, elas simplesmente fluem. É muito legal. É bem um testemunho mesmo, sabe? Mas eu senti que eu deveria contar. Máscara de cílios. Quando a gente conta um negócio profundo, tem uma sombrinha mais escura no lado, concentrando mais no canto de cá. E o mais legal, gente, é que foi, tipo assim, olha, tá rolando esse projeto aqui, você quer participar? É lógico que eu quero. Nossa, mas me cagando de medo, sabe? Tipo, será que eu vou conseguir? Mas eu vou. Mas eu vou, não interessa. Ai, daí teve um negócio, eu fui chamada pro projeto, e eu não pensei, tipo, será que eu vou conseguir? Eu pensei, eu preciso me preparar, porque eu vou dar o meu melhor. Aí, eu comecei a já ver, já pesquisar, já procurar vídeo no YouTube ensinando a fazer o que eu preciso saber fazer. Só que eu pensei, meu, mas não sei se tem aqui exatamente o que eu preciso pra me preparar. E aí, eles entraram em contato comigo e falaram assim, ó, o seguinte, o que você acha de você ter uma preparadora por uma semana pra te deixar pronta? É uma pessoa muito foda que vai te deixar prontinha pra você fazer e vai te acompanhar também durante todo o processo. Eu... Acho bom. Ah, não sei, assim, acho legal, né? Acho legal. O melhor é eu segurando. Acho bom. E eu por dentro... Eu acho que eu tô contando tudo isso porque quando a gente consegue fluir com o universo, a gente automaticamente deseja. E isso é tão bom. É uma sensação, assim, tão... Como se você tivesse sido teleportado pra um outro universo. E aí você, sei lá, você quer que todo mundo sinta isso, sabe? Tipo, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Por muito tempo, assim, eu me policiei de ah, não vou falar essas coisas, que coisa estranha, não sei o que lá, não sei o que lá, aquela existência de compartilhar essas coisas, mas fulana, não sei o que lá, explica muito melhor, e bararáará. Meu, não interessa, sabe? Tudo que eu tô falando aqui pode ressoar com você de um jeito, pode não ressoar com você, pode... Sei lá, isso não cabe a mim definir, então eu larguei de lado, assim, só vou compartilhar com vocês as coisas. É isso aí. Vou contar tudo mesmo, fez sentido, fez. Se não fez, você aprendeu a maquiagem, porque eu ainda tô me acostumando a falar sobre essas coisas. Mas daqui a pouco eu já vou estar, tipo assim, então agora a gente vai falar sobre lei da atração, porque esse negócio funciona. com um monte, um monte de coisa aleatória que aconteceu na minha vida. E que não tem como ser por acaso. Batom! Vou usar essa fofurinha aqui pra aproveitar e já hidratar minha boca. Olha que bonitinho. Nossa maquiagem de hoje está pronta! Você pode finalizar por aqui. Já repeti isso várias vezes nesse vídeo, né? Mas, se você quer dar aquele tchan, tipo assim, hum, quero... É um negocinho que vai elevar a tua maquiagem de um grau, que vai ser o iluminador. Gente, iluminador ele tem que aplicar com cuidado. Já não estou mais aplicando bem na pontinha do nariz. Eu vi um tutorial da Hailey Bieber e na maquiagem dela ela aplicava nesses dois pontos de luz. O que faz sentido, porque se você olhar é exatamente onde brilha mesmo no nosso nariz. Só que você traz um pouquinho mais pra dentro. Que é aqui, nesse cantinho. E aqui, nesse cantinho, ó. E aí você esfuma. Tá vendo? Não chega a ser no meio. Aí aqui o arco do nariz. E aí uma coisa que o pessoal erra é que eles passam muito aqui no olho o iluminador. E ele é na parte mais alta do seu rosto. Bem aqui na bochechinha. Então você passa aqui, ó, em cima do blush mesmo. Não passa muito. Dependendo, ele muda a cor. Ó, tá vendo? E aí pode ser com o dedo mesmo. Depois você tirou o excesso, você vem espalhando, tirando a marcação. Se for pra definir um detalhe que faz toda a diferença, é o iluminador. Você pode, inclusive, aplicar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha. Acabei de lembrar que eu não fiz a sobrancelha. Ai, ai, vamos fazer. Sobrancelha rápida da Kim. E o prêmio de melhor compra de maquiagem do ano vai para essa caneta dupla da Melu de sobrancelhas. Eu amo ela porque ela é muito fininha e ela é retrátil, não precisa ficar preocupada em apontar, tá vendo? E ela dura, tá vendo? Eu já tenho ela há um tempão. Olha o tanto que tem. Nossa, olha, não acaba nunca. E tem umas assim que acabam muito rápido. Isso aqui vai me durar há meses ainda. Então eu tiro a pontinha que eu quero e eu consigo fazer aquelas linhas pra sobrancelha ficar mais natural, tá vendo? Ó, eu tô deixando crescer aqui embaixo porque eu quero que ela fique não quero que ela fique tão arqueada mais. Então eu venho aqui nas falinhas e faço uma linha, ó. Preenchendo justamente essa parte que eu tô deixando crescer, ó. Daí ele fica mais retinho, tá vendo? E essa linha eu subo ela reto também aqui, ó. Eu não faço mais aquele assim. Eu faço ele reto. Maquiagem é isso, rapaziada. A gente vai atualizando e ele fica como fiozinhos. E a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Em vez de eu fazer uma linha reta como a gente fazia antigamente, esse lado aqui eu não sei porquê do outro lado, tem um pentezinho. Mas, mas eu vou usar o gel de sobrancelha da Ruby Rose. É bem legal esse aqui, eu gostei. Ela não fica meio película estranha e ela também tem óleo de riso, então dá uma tratada na sobrancelha. Pra mim que tô deixando ela crescer nos pontos é importante, né? E eu penteio tudo pra cima. Pra cima diagonal, assim. Ah! Agora sim! Para fecharmos com cara de ou... Com cara de ouro? Para fecharmos com chave de ouro e não deixar essa pele com textura de pó, vamos passar um fix. Cara, esse fix é bruto, ó! E agora é só esperar secar e tá pronta a maquiagem de hoje! Gente, eu abri, não sei nem quanto tempo esse vídeo tem, mas deve ter muito! Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa ideia de maquiagem pro dia a dia de vocês, pode ser com delineado preto também, pode ser só a pele, tem várias dicas aqui que você pode usar. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, tem várias dicas aqui, vocês podem atualizar aí pra mudar a cor, fazer preto, parar em alguma etapa, mas com certeza tem várias dicas aqui que vocês podem usar, né? Comentem aí o que vocês acharam. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu amei fazer eles pra vocês, e a gente se vê na quarta-feira que vem. Mua! Tchau! 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 Tchau!